Oi gente tudo bem com vocês tá começando mais um vídeo para o canal bom dia né gente olha só gente no vídeo de hoje eu vim mostrar aqui né o canteiro da minha mãe mostrar para vocês como é que tá tá assim gente ó como vocês podem ver né os coentos cresceram bastante ó ó como tá lindo né ó mais a cebolinha ó esse aqui não cresceu muito não gente mas esse daí da frente já cresceram ó esse aqui ó olha só gente ó tá lindo né gente ó ó ó ó Pois é gente o vídeo de hoje foi esse viu só foi mesmo mostrando aqui os coentos para vocês né ó aí tá aqui a gente dizer também né que a galinha tirou os pintinhos né ela tirou quatro ó tá ali ó aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês direitinho tá bom gente ela tirou quatro pintinhos tudo bonitinho gente depois eu mostro para vocês direitinho tá bom no vídeo de amanhã tá bom tchau gente um abraço